Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar tratando aí dos assuntos pertinentes ao seu concurso e olha só, nós vamos tratar agora de comunicação, né? Uma parte importante aí do seu edital, certo? Bom, gente, o que é comunicação? Comunicação nada mais é do que o elo. É isso mesmo, o elo. O elo que vai ligar o emissor, aquele que transmite a mensagem, ao receptor, aquele que recebe a mensagem. Podemos entender da seguinte maneira, ó. Aqui eu tenho esse carinha aqui, ó. Eu vou chamar ele de emissor, tá? E vou ter um outro carinha, que é esse aqui. Aparece aí, isso. Apareceu, que é o receptor. Esses dois caras, eles vão interagir. Haverá uma interação entre eles. Por quê? Porque a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Ela é uma via de mão dupla. Ok, beleza? Então, ocorre aí a interação entre as partes. Beleza? Então, sempre haverá interação, tá? Essa interação, ela pode ser menor, maior, mas vai existir a interação entre as partes. Porque a interação, ela vai depender muito do quê? Do canal de comunicação. Mas, é, não existe uma comunicação só de um lado. Tem que acontecer por ambos. Inclusive, esse camarada aqui, ó, chamado emissor, ele vai precisar ter uma característica muito importante, chamada, tá aqui, ó, comunicabilidade. Certo? Comunicabilidade. Ó, é preciso ter capacidade de se comunicar, de transmitir mensagens. A qualidade depende da comunicabilidade. Eu vou até, grifar aqui, ó, marcar texto. Aliás, o emissor necessita ter comunicabilidade e refere-se à capacidade de se fazer entender. Então, veja, comunicabilidade é a capacidade de se fazer entender. Porém, esse outro camarada, que é o receptor, ele também necessita de uma característica muito importante, chamada percepção. E percepção é a capacidade de entender. Então, só para deixar claro, para você entender o que eu estou passando, tá? Para vocês, ó. Opa, não era isso que eu queria. Vamos lá, vamos lá. Ó, então, esse carinha aqui precisa ter comunicabilidade e esse cara precisa ter percepção. Cuidado, hein? Comunicabilidade não é o mesmo de ser comunicativo. Como assim? Eu posso ser comunicativo e, de repente, não ter comunicabilidade? Eu posso querer falar para caramba, falar pelos cotovelos, inclusive, mas sem ter comunicabilidade ideal e adequada. certo? Agora, comunicabilidade é mais importante, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu não vou fazer tal tipo de serviço, tal tipo de trabalho, porque eu não sou comunicativo. Volto a repetir, você não precisa ser comunicativo, você precisa ter comunicabilidade. Você repassar uma informação e os outros, as partes, entenderem com tranquilidade. Ok? Beleza? Ficou claro isso para você? Então, tá bom. Bom, o que mais? A interação é a chave do negócio na área de comunicação. comunicação, pois há uma troca de informações entre as partes, conforme havia dito para vocês. Ok? Beleza? Então, legal. Tipos de comunicação. Vamos lá ver isso aqui. A comunicação institucional, deixa eu só trocar de cor, procura repassar para os atores a missão, a visão e os valores. Implica formar a imagem da instituição. Então, vamos lá, entendendo isso aqui. Atores, nós podemos entender como as partes, as partes interessadas. Nossa, horrível minha letra, né? Dá para entender aí? Garranchão aí. Olha lá o ruído na comunicação, tá? Missão é a razão de ser da organização. Visão é o que a organização pretende ser, alcançar, estar. E valores são princípios norteadores. Certo? Então, a organização, ela quer formar uma imagem, para isso ela vai se comunicar. Então, imagina, por exemplo, você trabalha no atendimento, no telefone, então você vai precisar se comunicar com as pessoas, inclusive. Atores pode ser entendido também como partes interessadas, conforme eu havia dito, e fique atento, porque na prova pode cair também como essa palavrinha bonita pra caramba, deixa eu grifar ela aqui, ó, marcar texto, como stakeholders, ou seja, partes interessadas. Então, pode cair como atores, partes interessadas, stakeholders, pode ser chamado, inclusive, de clientes, porque hoje o conceito de cliente é bastante amplo, certo? O cliente, ele pode ser um cliente interno, os colaboradores, gestores, da organização, gerentes, e os clientes externos, aqueles que estão fora da organização, como fornecedores, consumidores, entre outros, tá? A comunicação, ela pode ser de duas formas, olha só, a comunicação, ela pode ser uma comunicação interna, como pode ser logicamente entendido, a comunicação interna é a área organizacional. O intuito é se relacionar com o seu público interno, transmitindo para todos sua cultura, princípios e valores, conforme eu falei pra você. Aqui, o que a organização vai fazer, pessoal? A organização, aqui, no caso, ela vai utilizar muito o que nós chamamos de endomarketing. O que é o endomarketing? O endomarketing é você vender uma ideia, não é vender um produto ou serviço, é vender uma ideia interna, vender uma ideia de missão, visão, princípios, valores, cultura da organização para o seu público interno, para os seus colaboradores, ok? E temos também a comunicação externa. A comunicação externa é voltada à parte, justamente, externa da organização, mercado, concorrente, sociedade e outras instituições, tá? Então, vai ocorrer a comunicação interna e a comunicação externa. Essa comunicação pode ser feita no intuito de comunicar seus valores ou comunicação mercadológica. Ó, então, a comunicação externa, deixa eu aclarar isso aqui pra você, deixa eu pegar aqui a caneta e marcar isso. Ó, a comunicação externa pode ser voltada a comunicar seus valores, ou seja, uma comunicação institucional, tá? E pode ser também uma comunicação mercadológica. O que é uma comunicação mercadológica? Ela é uma ação de marketing de vendas, certo? Então, fica esperto com isso, né? Então, a comunicação externa, ela pode ser institucional ou ela pode ser mercadológica. Institucional é repassar os valores da organização, missão e visão, certo? Mercadológica é uma ação de marketing de vendas. Beleza, vamos continuar. A comunicação, ela pode ser intuitiva quando se consegue compreender e interpretar as ideias transmitidas por sinais, olhares, gestos e de acordo com o nível de experiência e conhecimento com determinada situação. Olha que interessante, né? Você não precisa, a gente não se comunica somente com as pessoas por meio da fala. Nós nos comunicamos por meio de sinais, olhares, gestos. Então, é uma comunicação que nós chamamos de comunicação intuitiva. Temos também a comunicação auditiva, que é a compreensão e interpretação por meio do som. Você viu que eu dei ênfase na palavra. Isso demonstra para você o quê? Que essa palavra tem uma importância maior, não é assim? Uma comunicação sensitiva é ter uma percepção mais aguçada do que ocorre ao redor no processo de comunicação. Então, você está, na verdade, visando tudo o que ocorre ali ao seu redor. Uma comunicação sinestésica é uma forma de comunicação mais com o tato de perceber fatos e coisas por meio de sentir, tocar, cheirar, entre outros. E uma comunicação visual necessita de imagens, pois guarda informações por memórias fotográficas. Ok? Beleza? Então, maravilha, continuando. Temos aqui os elementos da comunicação, pessoal. Temos aí o elemento chamado emissor. O emissor é aquele que transmite a mensagem, evidentemente. Temos o receptor, é aquele que recebe a mensagem. A mensagem, que é a ideia, né? A mensagem em si, a informação. O canal, que é o veículo de comunicação. Qual o veículo aquela mensagem, ela será transmitida. A codificação, que é o código, né? A informação, ela vai por meio de um código. A decodificação, que é a tradução do código. O feedback, que é o retorno. E o ruído, que é qualquer coisa que atrapalha no processo de comunicação. Ok? Inclusive, eu estou detalhando aqui para você, porque fica mais fácil, né? Então, nós temos o emissor. Aquilo que eu falei para você. É aquele que transmite a mensagem. Ele precisa ter comunicabilidade. E comunicabilidade, você já sabe. Comunicabilidade é a capacidade, capacidade de se fazer, entender. Então, quando você transmite uma mensagem e o outro lado consegue compreender com clareza. Então, o emissor precisa ter comunicabilidade. Essa mensagem, ela vai chegar para um receptor, certo? O receptor é aquele que recebe a mensagem. Precisa ter percepção. Capacidade. Capacidade de entender. Aí tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Para o emissor não ter percepção seletiva. Que percepção seletiva é quando ele entende somente o que ele quer. É somente o que deseja. E aí complica o processo de comunicação. Ok? O que mais? Vamos dar continuidade. Mensagem. Mensagem é a informação que está sendo transmitida. Como eu falei para você, é a ideia. São os dados. Tá? Que estão sendo repassados. Nesse caso, é preciso ter o quê? Uma escuta ativa. Saber escutar. Para que você possa filtrar as informações, entender, ter empatia para isso, né? Dentro do processo de comunicação, é importante ter o quê? Empatia. Como eu já comentei para você. Colocar-se no lugar do outro. Tá bom? Empatia também podemos entender como a preocupação que você vai ter com o outro. Por isso, se colocar no lugar do outro, tá? E hoje em dia, teve uma questão, tempos atrás aí que caiu falando sobre isso. Dando a ideia de ter uma compreensão mútua. Mútua. Porque a gente pode pensar na empatia só de um lado, né? Ou seja, só um se preocupa em repassar uma informação, ou em ter preocupação com o outro, se colocar no lugar do outro. Mas o correto é que isso seja de maneira mútua. Compreensão mútua. Tanto o emissor como o receptor. Quando os dois se colocam, né? Quando um se coloca num lugar do outro. Quando um procura, se preocupa com o outro. Se coloca num lugar, significa dizer que nós passamos a ter o quê? Uma compreensão mútua. Ok? Continuando. Veículo. É a forma pela qual a mensagem é transmitida. Qual será o veículo de comunicação? A informação, ela será repassada por qual canal de comunicação. Então, a gente vai ter um canal de comunicação, né? Um veículo. A informação vai ser por meio escrito, vai ser mandado por e-mail, vai ser um áudio, um som, vai ser a minha voz, vai ser um gesto, sinais. Qual o veículo de comunicação? Ok? Codificação. Codificação é a linguagem usada para expressar a mensagem. Letras, números, figuras, som, imagens. Então, a informação, ela vai de maneira codificada. Certo? E temos a decodificação, que é a tradução ou a interpretação da mensagem. Então, você consegue interpretar a mensagem, você está decodificando. Cuidado para não confundir isso com feedback. Eu simplesmente traduzi, eu simplesmente interpretei, logo é o quê? É decodificação. Mas, a partir do momento que eu dou um feedback, significa que eu estou realimentando a informação, retroalimentação, ou seja, um retorno. É a confirmação de que a mensagem foi recebida. É você dar uma resposta. Então, aí nós chamamos de feedback. E as pessoas confundem muito. Decodificação com feedback. Ok? E ruído. Ruído é tudo que pode atrapalhar na comunicação. Ou seja, ruído é qualquer interferência. Logo, ruído não é só barulho, não. Claro que barulho também é ruído, evidente, né? Claro. Mas não é só isso. Ficou claro isso para você? Então, tá bom. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver algumas questões para que você possa observar como que o tema já foi abordado em prova de concurso. Ó, essa questão aqui, que é no concurso da FCC, diz assim. No processo de comunicação, a percepção e interpretação, por parte do receptor, do significado da mensagem recebida, é denominada alternativa A, codificação, alternativa B, feedback positivo, alternativa C, decodificação, alternativa D, tautologia, alternativa E, resposta. O gabarito da nossa questão é alternativa C, decodificação. Por quê? Porque aqui ele está dizendo você interpretar, tá vendo? Percepção e interpretação por parte do receptor, do significado da mensagem. Então, você interpretou, você entendeu ali o significado. Então, você decodificou a informação. Decodificou, por isso que eu falei, tomar cuidado, para você não achar que isso é o quê? Feedback. Não é feedback, é feedback quando você dá um retorno. Feedback quando você dá uma resposta, não é o caso aqui. Você, na verdade, você interpretou, você entendeu o significado. Beleza? Legal, vamos caminhar, tenho mais uma questão para resolver com você. Na teoria da comunicação, um dos pontos mais importantes é a preocupação com a pessoa que está na outra ponta da cadeia de comunicação, que no caso aí é o receptor. Quando eu estou preocupado com quem está na outra ponta da comunicação, nós chamamos isso de quê? Alternativa A, de empatia. Alternativa, ó, deixa eu grifar aqui, só para você entender. Então, ó, a preocupação com a pessoa que está na outra ponta da cadeia de comunicação, certo? Isso é empatia? Isso é efetividade? Isso é atitude? Isso é feedback? Ou isso é diretividade? Bom, o gabarito nessa questão é alternativa A, empatia. Eu estou preocupado, eu estou me colocando, né? Então, ó, quando você se coloca, colocar-se no lugar do outro. Isso é certo? Então, isso é empatia. Não é efetividade. Ah, mas se a informação foi repassada e surtiu efeito, não é efetividade? Mas não está dizendo isso aqui, né? Está dizendo que você se preocupou com o outro. Ficou claro? Então, legal. Mais uma questãozinha aí. Essa questão diz assim. Como a voz, ó, é o elemento sonoro mais importante da comunicação, o telefonista deve portar uma voz. Baixa? Bom, baixa não, né, gente? Porque baixa, evidentemente, você vai ter problema aí na escuta. Telefone, se tiver algum ruído, né, principalmente. Então, não. Alta, rítmica e rápida. Não, eu tenho que ter uma... Eu tenho que falar calmamente, de maneira pausada, que a outra parte, né, o receptor consiga ali compreender. Potente, alegre, entusiástica, não, né? Clara, bem articulada e segura. Com certeza, esse é o nosso gabarito. Alternativa D nessa questão. Introspectiva, poxa vida, não, né? A gente tem que procurar ser mais... Trabalhar ali com a ideia de você conseguir repassar a informação de uma maneira que o outro consiga entender. Introspectivo, mais você, né, seu eu, ok? Não vai ser legal pra quem trabalha com atendimento. Você não precisa, como eu falei, ser comunicativo, mas você precisa ter comunicabilidade. Vou te dar um exemplo. Muita gente deve achar assim, ah, o professor, né, ele fala bem, ele se comunica, tá repassando aqui a matéria pra gente. Nós estamos entendendo, então, ele é bastante... Ele deve ser bastante comunicativo, extrovertido, né? Bem assim, não, tá? Não, ao contrário, eu sou bastante tímido. Mas, evidentemente, que dentro do meu trabalho, eu sei que eu tenho que mandar super bem. Senão, isso vai ocasionar um problema, ok? Então, tem que ser... Tem que portar uma voz clara, bem articulada e segura. É isso que nós esperamos. Vamos lá, mas para mais uma questão, agora uma questão de 2017. Câmara de Porto Ferreira. Para assessor de imprensa. A questão diz assim. Estudiosos dos processos de comunicação como Canche e Bueno são de opinião que a comunicação, que é uma lacuna aqui, né, que tem pra ser preenchida, tem como objetivo principal interação entre a organização e seus stakeholders. Ah, legal aqui, ó. Ó, a questão de 2017, tratando aqui de stakeholders, né? Partes interessadas. Certo? Vamos lá. Mas não deve se restringir a comunicação descendente. Ó, não deve se restringir a comunicação descendente. A comunicação descendente, gente, eu não passei isso aqui pra você ainda, mas é uma comunicação de cima para baixo. Então, é uma comunicação de cima para baixo. Então, seria assim, ó, de chefia para subordinado. Tá? Devendo valer-se, inclusive, de ferramentas de endomarketing. Gente, você tá falando de endomarketing? Endomarketing tem a ver com o quê? Com comunicação interna. Isso eu comentei pra vocês. Comunicação interna. Tá vendo como que é importante a gente ler o enunciado da questão? Uma questão mega recente, trazendo aqui conceitos legais, interessantes, né? Então, descendente de chefia para subordinado. E tá falando de endomarketing, comunicação interna, gente. Dá pra matar a questão já, ó. O termo que completa corretamente essa afirmação é alternativa A, interna, B, institucional, C, mercadológica, D, administrativa ou E, integrada. Bom, ele tá falando assim, ó. São de opinião que a comunicação tem como objetivo principal a interação entre a organização e seus stakeholders. Como ele tá falando aqui que tá utilizando a ferramenta de endomarketing e não se deve restringir a comunicação descendente, o que ele tá querendo dizer? Ele tá dizendo assim, ó. Que a gente pode utilizar uma comunicação circular entre todos. Que a gente pode utilizar uma comunicação transversal entre diferentes níveis e departamentos. Quando eu falar sobre isso, você vai entender até melhor. Mas aqui ele deixa claro pra gente que ele vai, inclusive, utilizar endomarketing. Se ele vai utilizar endomarketing, que é a comunicação interna, aqui encaixa o quê? Justamente o quê? A comunicação interna. Alternativa A. Beleza? Tudo bem? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Mas eu volto pra gente dar continuidade aos temas importantes e relevantes à comunicação. Nós concluímos a etapa dessa aula, mas não a matéria inteira, evidentemente. Tá bom? Bom estudo pra vocês. Valeu! Olá! Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando Jabodicabal para os cargos de agente administrativo, inspetor de alunos e secretário de escola. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante pra te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Eu quero aproveitar e mostrar pra vocês todas as vantagens do nosso curso. Bom, em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Então, no momento que adquirir o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você também terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso terá acesso durante um ano. Olha que maravilha! Aí acaba servindo como forma de você estudar pra outros concursos, inclusive. Caem aí as mesmas matérias, ok? Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. O que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Tá certo? Bom, e você vai receber um super bônus. Caderno de questões. Pessoal, são questões gabaritadas. Olha só que maravilha! Gabaritadas. Pra você treinar milhares de questões que estarão à sua disposição, separadas por matéria. Valor especial de lançamento do curso preparatório. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 à vista. Ou 12 vezes de R$ 24,65. Bom, é uma promoção super especial. Com certeza vai valer muito a pena você prestar esse concurso. O cargo de agente administrativo, o salário ultrapassa R$ 3.200,00. Então, você quer fazer parte disso? Faz o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionada a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí, tem um botãozinho lá de comprar. Você clica nesse botão, preenche os seus dados, escolhe a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente. Não vencendo concursos, porque aqui você vence. Bom, é esse o recado. Espero que você inicie a sua preparação o quanto antes, tá certo? Vou ficar te aguardando dentro da plataforma. Clica agora e faça a sua matrícula. Valeu!